Existem chefes que ou são já assustadores, às vezes nem tanto, mas que na versão de remake os caras conseguem fazer pior e deixar ele bem mais bizarro. E nesse vídeo aqui de especial de Halloween eu quero falar de chefes que ficaram muito mais assustadores e bizarros no seu remake. Antes da gente começar o vídeo então não se esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Vamos começar aqui com o Vanguard do Demon's Souls. O Vanguard ele era o boss inicial. O boss inicial que muita gente falecia pra ele pelo fato de que ele era aquele clássico boss que a From Software eternizou. Que é um boss que é possível você derrotar, mas que você basicamente só tem uma chance pra poder derrotá-lo. E se você falhar, você já era. E aqui a gente tem algo parecido com o Vanguard Demon que na versão clássica ele era um negócio meio sem textura e amarelo. E na versão do remake ele ficou desse jeito aí, cara. Bem mais bizarro, assustador, com físicas ali nas gorduritias dele, marcas ali. E ficou realmente com o que ele é, que é um demônio. Ele ficou com cara de um demon mesmo, né? Antes ele parecia ser algo mais lavado e amarelão aqui. Ele ficou com texturas e bem com cara de um bicho que sai diretamente de um filme de terror. Embora, claro, que o Demon's Souls não seja um jogo de terror. O visual desse boss aqui pra mim ficou impressionante. A iluminação ajudou a dar uma atmosfera de terror ainda pro meio dessa luta. O que ficou legal pra caramba. E eu acho que o Vanguard tem um visual muito legal pra um capiruto dentro do Demon's Souls. Vai. Catherine, nós temos o chefe que é o The Child. Que não é bem um The Child, né? Que é um bebezito aí, né? É bizarrésimo. Ele não teve grandes mudanças pro Catherine Fubari. Que é um meio que um remaster também, né? Vou colocar remasters no balaio também. E aí, né? Entretanto, esse boss ficou um pouco mais assustador na versão de remaster do Fubari. Porque ele fica ali com as veias aparecendo mais. Ele fica um bebezão mais bizonho. Você consegue ver com mais detalhes esse bebê. Que já era bizarro na versão clássica. Pra quem não conhece o Catherine, é um jogo que eu recomendo muitos aí testarem. Porque ele é um jogo muito diferente do habitual, mas eu acho ele muito legal. Eu joguei lá na época do 360 aqui. E é basicamente um jogo de você empilhar blocos pra você subir. E aqui, né? Nas boss fights e nessa boss fight você tem que empilhar rápido. Senão, o bebezito vai te pegar e você vai te arrasta. É um jogo muito louco. Mas é legal. Eu acho ele bem divertido, tá? E esse chefe ficou levemente mais assustador. Porque você consegue ver os detalhes das veias a mais. Elas ficaram mais claras. Ficou mais bizarrão aí esse boss. Salazar Resident Evil 4. Bem, o visual do Salazar pra mim já tinha ficado bem mais bizarro do clássico. Ele realmente ficou com a cara de um velhinho mais de deformar. E o visual dele como chefe ficou pra mim melhor do que no clássico também. A versão do remake ele fica bem mais bizarro. Cuspindo. Claro que a gente tem gráficos melhores. Isso já ajuda. Mas ele vai e cospe aqueles negócios. E a boss fight contra ele ficou um pouco mais medonha entre aspas aí. Porque na luta clássica basicamente a gente mantinha mais a distância. E ele ficava ali grudado a distância. Aqui não. Aqui ele se move. Vai pra cima de você. Te acerta. E faz alguns golpes que pode causar um pouquinho de tensão aí por parte do jogador mesmo. Essa luta aí acaba ficando um pouco mais frenética também. Porque ele pula, vai pra cima e tal. Parece uma pulga. Não sei se ele tá aqui um ovo nele. Mas no geral, essa luta ficou bem melhor aí do que no clássico. Esse aqui é mais a cutscene, tá? No geral. Mas bicho, esse monstro aqui, cara. Os caras falaram. Não, vamos retrabalhar nesse negócio. Nós temos o Grave Mind do Halo. Que na versão antiga, esse Grave Mind. Que é um parasitão, um bichão. Ele tem o aparecimento de uma minhoca gigante ali. Falante, né? Que tá ali e pega ali o jogador e tal. E assim, o jogo já é meio antigo. Você não consegue entender direito. Você vê que parece um negócio meio que com uma carcaça. Né? Uma minhocona. Só que meu amigo, na versão de aniversário. Se liga só. Mano, os caras falaram. Não, vamos retrabalhar isso aqui. O bicho ficou bizarro. Se liga só no visual. Não parece ser o mesmo bicho. Né? Um bichinho de montuado de carne com os dentes. Nossa, isso aqui ficou lindo de se ver, cara. O negócio é o que você fala. Nossa. Ó, os caras deram aí suor pra fazer esse bicho aqui na versão aniversário do Halo. Ele tem ali os dentes, né? E depois ele tem uma outra arcada de dentes por dentro. Mano, facilmente esse bicho poderia fazer uma parceria com Mortal Kombat aí. Porque combina muito. É um visual bem amedrontador. E o bicho ficou barato. Ficou louco aqui, mano. Ó, os caras trabalharam muito bem. Esse aqui é um dos mais bizarros que eu já vi em questão a remakes e remasters em relação à versão clássica. Baal do Diablo 2. O Baal, na versão clássica, nas cutscenes pelo menos, ele já era um tanto esquisito, né? O bicho ficava no trono ali, aquela cabeça que parecia que não pertencia e não pertence àquele corpo, né? E na versão remake, entretanto, do Diablo 2, é óbvio que as coisas ficaram bem mais bizarras. O Baal tem uma cara bem aí de malucão mesmo, de malvado, né? E claro que a boss fight contra o Baal ficou mais interessante, né? A gente consegue ver melhor em alta definição do que a gente não via antigamente. Deixando a gente com tanto mais de medo aí. E o rosto e o visual desse personagem, por si só, pra mim, ele já é bem bizarra e bem assustadora, né? Então, eu acho que ficou muito bom aí, né? O Mephisto também, eu acho que dá pra gente entrar nesse balalho aí do Diablo 2, que também ficou assustador, bem mais que na versão clássica, pelo menos, né? Mas aqui não foram mudanças discrepantes e foram melhorias gráficas que deixaram eles mais bizarros do que eles já eram. Assim como o Caterine. Eu devo dizer que esse aqui é um dos chefes que mais recebeu uma espécie de glow up, eu diria. Que é o Kraid do Metroid. Bem, no Metroid Zero, se você for olhar bem esse bicho, cara, ele parece uma versão mini Bowser com o Baby da família dinossauro, né? É um bichinho bem pequenininho, ele taca os golpes bem parecido com o Bowser, inclusive, né? Nada demais esse Kraid aqui. Entretanto, quando a gente vai pra versão de remake, lá que é o Metroid Zero Mission, mano, o negócio mudou de figura, o cara tomou aí muita creatina, né? Porque o bicho ficou gigante, cara. Ele ficou realmente um boss bizarro, né? Que sai mãos ali da barriga dele. Um boss gigante, realmente com cara de amedrontador. Então, ele ficou bizarro esse chefe aqui, gigantinho. E realmente retrabalharam nele pra fazer ele à altura de um boss de verdade. Ele virou um boss de verdade, né? Tomando bastante da Doninho e Biotônico Fontoura. Ficou desse tamanho gigante e ficou muito mais medonho e muito mais legal também, consequentemente. E pra finalizar, nós não podemos deixar de falar do nosso recente, o Silent Hill 2 Remake. Em que a grande maioria dos chefes ficaram melhores e mais assustadores, né? O Cabeça de Pirâmide já era bem assustador e ficou mais assustador aqui. Mas eu acho que o holoforte pra mim vai pro Abstract Daddy. Esse boss aí, ele já tem uma história bizarra por trás, né? Que é justamente o pai fazendo as coisas ali com a Ângela, né? E isso reflete no visual da cama do que é um boss cama com o formato de corpos embaixo de um lençol, né? O que esse boss já era muito estranho e muito esquisito na versão clássica. E no remake, os caras decidiram expandir a boss fight dele, né? Não deixando apenas numa salinha. E sim num corredor onde você é meio que perseguido por ele. E você vai vendo meio que a casa da Ângela e as fugas que a Ângela cometia ali. Até culminar finalmente na luta final contra esse boss, né? Esse boss aqui, pra mim, é o melhor boss do Silent Hill 2 Remake. Sendo excelente e muito bem retrabalhado. Tanto os visuais quanto a sua própria boss fight. Deixando ela muito mais ambientada e muito mais, consequentemente, assustadora, vai. Então, cara, eu gosto muito desse chefe. Eu acho que é óbvio que ele merece estar aqui nessa nossa lista de Halloween. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui, um beijo no Popo, até a próxima. E tchau, tchau.